Muito estimados irmãos e irmãs, louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo. É uma alegria poder participar com vocês desta primeira conferência online em defesa da vida e da família, promovida pela Comunidade Operários da Messe. Agradeço a oportunidade de estar com vocês, juntamente com os nossos irmãos que vão aqui também fazer suas meditações, um grupo muito seleto, que me sinto um tanto acanhado de me colocar no meio deles. Mas venho pela fé, pelo amor à igreja, pelo amor à vida e à defesa da mesma, dar uma palavra de um simples bispo do sertão, da roça, do interior, sobre tema tão pungente, tão importante, que é a questão da secularização. Muito em voga em nossos tempos. Já por ocasião da realização do Conselho Vaticano II, os padres conciliares debateram em diversos momentos esta realidade tão difícil, tão pungente e, ao mesmo tempo, desafiadora para a missão da igreja, que é a secularização. Algo um tanto difícil de definir, mas, a grosso modo, nós poderíamos chamar esse movimento, que tem a sua base também no relativismo, de busca da autonomia do humano em relação ao divino. Então, as pessoas secularizadas, elas têm a seguinte noção. Se Deus existe, Ele cuida lá em cima das suas coisas e, cá na terra, aqui embaixo, nós cuidamos nós de tudo. Essa mentalidade está aí. Uma mentalidade que nós deparamos com ela em todos os setores da nossa sociedade. E é um grande desafio para a igreja, para a evangelização e também para a fé. Essa realidade, ela está dentro desse contexto grande da revolução cultural marxista, que, de certa forma, acelerou isso, que já vem sendo gestado há séculos, que é um sobressalto à cultura, aos meios de comunicação social, à política, à igreja, à educação. Enfim, a todos os caminhos de relacionamentos, de produção artístico, cultural, intelectual da nossa sociedade, vão sendo alcançados por este relativismo da secularização, que nos traz grandes preocupações, porque nós, como cristãos, que temos que testemunhar a nossa fé, estamos diante desta realidade tão desafiadora. E é no meio desse contexto que nós precisamos testemunhar com a nossa fé e com a nossa vida que Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e sempre, Hebreus 13, 1, e que Ele está vivo no meio de nós. Na verdade, há um movimento de desconstrução da igreja, da fé e da própria existência de Deus, que vem se agigantando através de muitas negações que nós podemos identificá-las assim, muito a grosso modo, sem muito aprofundar, a partir do século XVI. A grande primeira negação é de Lutero. Lutero nega a igreja, nega o magistério da igreja, nega a sacramentalidade da igreja e vai deixar claro, a igreja não tem necessidade, basta a fé, eu não preciso da igreja. Isso teve repercussões tremendas, como temos até hoje. Depois, a Revolução Francesa, ela nega Nosso Senhor Jesus Cristo, opta por um Deus da razão, por um Deus maçônico, e Jesus Cristo já não consta. E nós sabemos do mal que esta Revolução fez à fé, à igreja, como a Revolução Francesa trucidou a igreja, influenciou o mundo com uma mentalidade tremenda. O positivismo de Augusto Conte, o marxismo e o existencialismo amargo de Frederico Nietzsche e de tantos outros negaram Deus. Deus não existe. Deus é uma invenção. Basta lermos Karl Marx para a gente perceber o tamanho deste ateísmo propalado por este grande autor do marxismo e outros correlatos a ele, que São João Paulo II chamam-nos de mestres da suspeita. Negaram Deus. Nietzsche dizia, Para que você não acredite em Deus, basta escutar o canto dos cristãos. Foi um movimento muito duro. Tanto Durkheim como Max Weber e o próprio Karl Marx já previam o fim da religião logo no início do século passado. Mas foi um ledo engano na parte deles, porque o ser humano é um ser religioso. nós temos os sinais do Criador em nós. Nós somos corpo e alma. Somos uma alma criada para a imortalidade da parte de Deus que é encarnada nesse corpo que nós temos. E a nossa alma traz com ela todos os sinais do Criador. Daí nós cultivarmos dentro de nós, mesmo independente da minha razão, uma certa saudade do Eterno. Isso já está dentro de nós, é do homem. Os animais irracionais não possuem esta abertura, esta inclinação para o sobrenatural e para a transcendência, mas o homem está preem disso. A Segunda Guerra Mundial ela nega o homem. O drama da Segunda Guerra Mundial, as atrocidades, todas as misérias ocorridas ocorridas na Segunda Guerra Mundial negou a dignidade do ser humano. Uma realidade muito triste, muito dura e atualmente no mundo em que nós vivemos há uma negação da verdade. Aqui nós podemos detectar nesta negação da verdade a mais expressiva realidade do relativismo e desta dinâmica do que nós chamamos de secularização. é um movimento tremendo que vem crescendo se agigantando no mundo e mais do que nunca nós estamos diante desse grande desafio que não é um desafio pequeno por isso eu acho importante esse nosso seminário aqui pois a defesa da vida está intimamente ligada a esta questão da nossa fé em Deus a nossa fé na eternidade com Deus e da nossa relutância contra o secularismo contra o relativismo que interfere no coração das pessoas e de certa forma macula a existência humana contra esta abertura ao sobrenatural e o que que isso vai redundar vai redundar no desprezo pela vida você não vai achar um abortista alguém que defende a eutanásia que não seja secularizado por isso está muito conexo isso e esta realidade tremenda da secularização que está dentro das nossas universidades está dentro da igreja em certas teologias da igreja em certos ministros da igreja no mundo religioso no mundo dos meios de comunicação nas nossas universidades nas nossas escolas o mundo está contaminado por isso é um movimento grande que vem tomando corpo nos últimos anos nos últimos sete setenta anos sete décadas que esta realidade ela vem incorporando crescendo no nosso meio e delapidando a fé olhemos o velho continente europeu com suas igrejas vazias com suas igrejas sendo demolidas vendidas transformadas e dessacralizadas para realização profana é fruto dessa mentalidade e por trás nós podemos perceber muito claramente o marxismo a revolução cultural marxista que foi propalada por Gramsci Antônio Gramsci ela embalou essa realidade com muita propriedade e o pior o pior que esta realidade ela nos silencia ela cria uma órbita de silêncio em torno das mentes que creem e de repente as pessoas que acreditam em Deus que professam a fé se sentem duvidosas quanto a existência de Deus a vida com Deus a vida eterna o sobrenatural isso é muito forte nós precisamos combater isso veementemente na década de 70 nós tivemos uma socióloga filósofa alemã Elisabeth Noelle Newman que escreveu uma obra muito importante chamada A Espiral do Silêncio esta obra ela é importante por quê? exatamente porque esta autora mostra como esses movimentos que às vezes são até minorias mas eles se apresentam como grande maioria vai silenciando as pessoas e hoje é claro que a secularização é a maioria do mundo as empresas está tudo contaminado com isso com essa busca da autonomia da pessoa humana em relação a Deus nós não precisamos de Deus Deus é um elixir como diz Karl Marx Deus não existe e tantos outros filósofos como Feuerbach Spinoza tudo questiona esta questão da existência de Deus e é essa gente que é lida hoje nos ambientes universitários porque eles vão criando uma mentalidade que é bonito você ser ateu você não crer em Deus você não pautar na sua vida os valores da família os valores da pessoa humana os valores da fé da esperança e da caridade essa é uma realidade que todos nós deparamos com ela quantos pais que venham até nós angustiados decepcionados porque os filhos entraram para a universidade e já voltaram ateus já voltaram independente de Deus alguns não acredito que Deus existe mas vive uma vida como se Deus não existisse isso é a secularização que é próprio desses meios desses areópagos de ateísmo que vão gerando sendo gerados dentro da nossa sociedade através da literatura através de novelas através de mensagens subliminares e tudo isso vai interferindo de maneira amarga grande custosa na vida das pessoas o Papa Bento XVI ele trabalhou muito a conscientização da igreja em relação ao relativismo também o Papa São João Paulo II esses dois grandes papas que se seguiram logo depois do concílio do Papa Paulo VI eles já encontraram essa sociedade ateia materialista essa sociedade secularizada em flanco desenvolvimento então São João Paulo II trabalhou duramente contra isso e claro que já tinha do seu lado o cardeal Ratzinger depois Bento XVI como prefeito da Sagrada Congregação para a Doutrina da Fé que soube muito bem trabalhar isso e nos alentar sobre essa realidade sobre o grande perigo que isso representa para nós para a nossa evangelização para as nossas famílias uma sociedade secularizada ela é uma sociedade que vai morrendo porque o Papa João Paulo II mesmo disse quem mata Deus morre e essa mentalidade ela persegue a Deus ela quer matar Deus tirar Deus do coração da pessoa humana por isso ela é um arcabouço um escopo que nós poderíamos chamar de um certo monstro pé de barro ele vai caminhando aí mas os seus pés logo serão quebrados mas até que esse monstro morra o estrago é muito grande e nós já estamos com esse estrago dentro das nossas famílias dentro dos nossos seminários dentro da vida religiosa da vida clerical dentro da sociedade ela está aí quantas pessoas lideranças da igreja até mesmo membros do clero da vida religiosa que já não prega mais contra o aborto porque a espiral do silêncio já entrou na vida deles o relativismo já molhou a sua consciência tornando-a laxa e já começa a dizer não, mas a igreja é muito dura é o que nós mais ouvimos hoje quando se fala de métodos contraceptivos de aborto laqueadura laqueadura de vasectomia de eutanásia quando se fala dessas coisas a gente sempre escuta ah, isso é muito duro isso é muito difícil quando se fala de eternidade de vida eterna de vida no céu de salvação muita gente torce o nariz e na verdade nós não estamos mais ouvindo essas temáticas dentro das humilias não vemos mais a defesa da família a defesa do matrimônio a defesa daquilo que Deus deixou para nós o casamento com homem a mulher nós já temos angústias porque temos que enfrentar a questão dos pares homossexuais que querem ter o direito do casamento e a gente já foge desses assuntos enfim o relativismo ele escamoteia a verdade e a secularização é a prática do relativismo de uma vida distanciada de Deus de uma vida divorciada de Deus de uma vida que não se pauta mais na verdade mas no subjetivismo nos meus desejos a pessoa secularizada busca fazer a sua vontade não a vontade de Deus porque ela divorciou de Deus ela não tem mais um liame uma ligação com o próprio Deus ela se torna Deus para ela e São João Paulo II escreveu uma encíclica muito importante Splendor Veritas ou Splendor Veritatis há muito tempo foi publicada essa essa encíclica que é muito atual e lá ele contrariando esse pensamento relativista secularizado São João Paulo II diz que a grande tentação dos nossos tempos é cada um criar o seu arbítrio o seu tribunal a sua consciência isso isso é o relativismo você tira fora a verdade a verdade não existe existe o seu eu a sua vontade veja o quanto isso é grave e como isso está dentro de nós está dentro de você que me assiste neste momento nós precisamos ter uma capacidade crítica de lidar com esses pensamentos estranhos que brotam dentro de nós e a gente precisa vencer o medo de dizer a verdade de acolher a verdade de propagar a verdade de anunciar a verdade que é Deus numa certa visita a Polônia na Praça da Vitória de Varsóvia a mesma onde 1979 eu estou lendo aqui um artigo da internet João Paulo II exaltou seus compatriotas encorajando-os a vencer o governo comunista o Papa Emérito Bento XVI convidou os 300 mil fiéis que participavam da Santa Missa ali a não cair na tentação do relativismo ou da interpretação subjetiva e seletiva da Sagrada Escritura denunciando a tentativa da parte de pessoas ou ambientes falsificarem a palavra de Deus e retirarem do Evangelho as verdades segundo eles demasiado incômodas para o homem moderno eu creio que todos vocês já ouviram essas narrativas desses grupos secularizados que criticam a Bíblia propondo uma nova tradução da Bíblia para tirar os termos que eles acham agressivos isso é um absurdo e com certeza querem tirar também todo esse conceito de eternidade porque a secularização nos leva a ver a realidade somente aqui e aí vocês podem pensar como que isso vai desembestar as pessoas numa descida desastrosa que é o mundo dos prazeres fazer a vontade dos prazeres aí a gente querendo legalizar pedofilia aborto tudo isso tudo que não presta tudo que é contrário a dignidade da pessoa humana o relativismo enaltece e o secularismo sacramentaliza o papa anterior João Paulo II foi a Polônia para combater o comunismo e foi muito importante isso papa Bento voltou lá para combater o relativismo religioso e a ditadura desse relativismo como o papa Bento sempre o chamou as novas bases do secularismo que é essa ditadura do relativismo para esse relativismo que nega que possa haver uma absoluta verdade uma verdade absoluta e permanente ficando por conta de cada um definir a sua verdade e aquilo que lhe parece ser o seu bem a pessoa se torna a medida de todas as coisas como já dizia o filósofo grego protágoras o ser humano e a medida de todas as coisas então eu não posso condenar o que as pessoas fazem aqui escamoteia a moral a ética vai tudo para o esgoto relativismo é isso é uma sociedade produz uma sociedade doente medíocre é o que nós estamos vivendo gente que só pensa nos seus direitos mas não tem nenhuma responsabilidade com seus deveres é um egoísmo exagerado eu quero tudo para mim mas eu não me me reporta ao outro eu não me comprometo com o outro evidentemente que a igreja rejeita isso porque há verdades que são permanentes as verdades da fé e da moral cristã são perenes porque foram dadas por Deus Cristo afirmou solenemente eu sou a verdade João 14 6 a verdade vos liberta João 8 32 e ele disse a Pilatos que veio ao mundo exatamente para dar testemunho da verdade João 18 37 São Paulo diz que Deus quer que todos se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade primeira carta Timóteo 2 4 e que a igreja é a coluna e o fundamento da verdade porque essa ira esse ódio à igreja porque a igreja possui esse arcabouço da verdade através da sagrada escritura através da sua tradição do seu magistério autêntico a igreja ela é mãe e mestra a igreja nos ensina a verdade sobre Deus sobre ela mesma sobre a igreja e sobre a pessoa humana e nós sabemos que o ser humano tem dentro de si uma inclinação com a qual ele já nasce que nós chamamos de lei natural para o eterno para o sobrenatural por isso que mesmo um casal que educa seu filho no ateísmo nunca falando a ele sobre religião pode ter esse menino religioso ele pode descobrir a verdade sobre Deus que já está dentro dele essas limalhas de ouro da eternidade nós já as portamos conosco elas já são subjacentes a nós nós já nascemos com elas nós viemos de Deus para Deus vamos voltar somos a sua imagem a sua semelhança e já temos os traços as impressões espirituais sobrenaturais de Deus na nossa vida aqui entra o papel da igreja o papel da evangelização no sentido edúchere de tirar de dentro de tirar de dentro da pessoa aquilo que ela precisa conhecer que ela é templo do Espírito Santo que os vestígios do eterno já estão dentro dela e quem descobre isso nunca larga agarra com essa verdade porque é Deus porque só Deus pode libertar a alma humana quais são as consequências que poderão vir advirem dessa situação dantesca que nós estamos percebendo da secularização e do relativismo é uma sociedade caótica uma sociedade doente o grande padre médico são santo não João Moama maranhense já falecido há muito tempo ele falava em algumas palestras escritos seus naquele tempo que a sociedade está caminhando para uma neurose nuogena uma doença do nus do espírito uma sociedade sem Deus uma sociedade que mergulha cada vez mais no relativismo e na secularização ela se torna doente ela se torna servidora daquilo que passa qual é a visão das pessoas hoje na sua grande maioria uma visão meramente somática da pessoa humana uma visão somente do corpo e daquilo que eu tenho que fazer para agradar esse meu corpo vocês podem perceber por exemplo a questão dos investimentos hoje em estética em beleza as academias tudo que você possa imaginar para manter o corpo em forma isso não é errado você deve cuidar do seu corpo o corpo também vai ser ressuscitado mas o problema é que se eu conduz a minha vida meramente na trilha de satisfazer o meu corpo meus desejos meus instintos então eu vou desprezar o meu nus o meu espírito e a neurose nuogena vai vir pessoas que não tem sabedoria nem para morrer pessoas vazias doentes angustiosas a nossa sociedade está se tornando uma sociedade perrengue uma sociedade doente por causa do relativismo por causa da secularização ora se negamos se negarmos que existe a verdade objetiva e perene o cristianismo fica destruído desde a sua raiz diz o Papa Bento o evangelho é o dicionário da verdade diz o Papa segundo o relativismo no campo moral não existe o bem a fazer e o mal a evitar pois o bem e o mal são relativos olha que coisa absurda isso isso destrói completamente a moral católica que moldou o ocidente e a nossa civilização o relativismo ignora a lei natural que é a lei de Deus colocada na consciência de todo ser humano desde que ele dispõe do seu uso da razão nós já nascemos com esse instrumental de Deus dentro de nós que é a lei natural e a partir do momento que nós vamos criando o uso da razão nós vamos tendo esta consciência do certo e do errado aqui entra a importância da família pois há uma perseguição uma insistência desse sistema na verdade há um massacre simbólico discreto ou até mesmo de maneira efusiva aos cristãos aos que velejam sob o remo da verdade da parte dos que propagam essa mentalidade secularizante relativista e na verdade é um grande fake news contra a pessoa humana esse relativismo moral ele está muito presente em todos os nossos ambientes e também nas políticas de governo os governantes propõem leis contra a lei natural que Deus colocou no coração de todos os homens dessa forma a palavra do legislador humano vai superando a do legislador divino que é a mesma para todos os homens então a lei natural que nós já ostentamos em nós ela é para todos para todos os humanos e em todos os lugares e os governantes eles vão criando leis normativas que exatamente ofusca a beleza da verdade da lei natural em nós e isso às vezes sob pressão desses grupos minoritários mas que são barulhentos como nós conhecer muito bem aqui no Brasil que a todo custo tenta impor as pautas relativistas secularizadas para todo mundo na sociedade e nós cristãos já embalados às vezes pela espiral do silêncio a gente às vezes tem aquela tentação de pensar que essa gente está certa e que nós estamos errados eu me lembro numa turma de crisma de 27 crismandos numa paróquia que eu atuava como paroco que por causa da prática de um aborto propalado na televisão naqueles tempos a catequista fez uma pesquisa dos 27 somente um era contra o aborto porque a Rede Globo a grande mídia tomada por essa mentalidade vai acrisolando na cabeça das pessoas essa mentalidade relativista contra a vida contra os costumes e é uma coisa impressionante isso dessa forma então a gente vê uma crescente destruição da lei de Deus pela lei dos homens quem não estiver dentro do politicamente correto é anulado desprezado zombado com cinismo e perseguido a igreja hoje é tida como um atraso para a humanidade a gente sabe disso a religião é condenada a gente está nesse processo de dessa grande avalanche da que foi conduzida através da revolução cultural marxista e relativista que vai detonando com a verdade com tudo aquilo que nós cremos o relativismo relativismo derruba as normas morais válidas para todos os homens ele é ateu ele vê na religião e na moral católicas um obstáculo e um adversário pois Deus é visto como escravizador do homem e a moral católica destinada a tornar o homem infeliz por isso que hoje a igreja não vale nada mais nós não temos mais aquela inserção que tínhamos antes eu acho uma besteira pessoal da teologia da libertação pensar que essa pauta que não reúne ninguém que ninguém quer é capaz de mover o mundo naquilo que eles acham que é certo a igreja hoje não tem mais voz nós não somos mais aquela expressão que éramos no passado a gente precisa ter essa humildade e reconhecer isso poderemos vir a sê-lo lá na frente talvez daqui 80, 100 anos se a gente fizer um trabalho agora e dentro desse contexto horroroso do relativismo do secularismo mas fazendo um trabalho de criar pequenas comunidades coesas firmes que quer manter os valores as pautas cristãs e se opor com firmeza com intelectualidade com conhecimento com espiritualidade contra esse grande mostrengo que nós temos diante de nós quem tem espiritualidade quem tem cultura quem lê não tem dificuldade de se opor a isso porque essa gente é uma gente que a filosofia deles é filosofia de botequim não há muitos intelectuais a defender essas pautas relativistas e secularizadoras elas são feitas e levadas sobretudo em cima dos chavões a religião óbvia do povo a religião não presta o cristianismo vai criando essa mentalidade que não se sustenta diante de uma reflexão séria bem fundamentada e a gente vê com bons olhos um renascimento cultural espiritual cristão católico muito grande nos nossos tempos jovens que estão lendo que estão estudando que estão buscando conhecer santo tomás de aquino a vida dos santos e descobrindo as belezas do cristianismo e das verdades de deus reveladas como grande álibi para o sentido da vida humana nós temos percebido esse crescimento um crescimento de editorial de livros bons de livros antigos que a espiral do silêncio fala para nós que não vale nada como os livros de santo afonso maria de ligor livros santo tomás esses grandes livros santo agostinho ah isso não tem nada a ver tem que ler a filosofia moderna a filosofia do agora uma filosofia que não tem nada a dizer o que que a cultura de hoje o que que a arte de hoje a filosofia de hoje tem como resposta positiva ao drama humano eu não vejo agora se você pega santo tomás de aquino santo agostinho os grandes santos a doutrina social da igreja os ensinamentos do magistério da patrística você acha ali pontuadamente o o viés do sentido para a vida fora disso eu acho meio difícil porque é só amargura tristeza e a gente vê o estilo em que se encontra a nossa juventude um povo infeliz voltado para as drogas com uma vida movida com alcoolismo com prostituição e todas as esferas de prazer que são atendidas como sinal e sentido para a vida o relativismo atual coloca a ciência como uma deusa que vai resolver todos os problemas do homem isso é o positivismo de Augusto Conte e que está acima da moral e da religião mas se esquece de dizer que o homem nunca foi tão infeliz como atualmente nunca houve tantos suicídios nunca se usou tanto antidepressivos e drogas barbitúricos e remédios para nervos para depressão para esquizofrenia nunca se viu tanta decadência moral destruição da família e da sociedade como agora como resultado e fruto desse relativismo desse secularismo ditadores que vão entrando na vida das pessoas e destruindo o sentido da nossa existência criando a neurose sinuógena então para nós católicos e cristãos nós não devemos ver nesta realidade algo depreciativo negativo avassalador nós devemos olhar esta crise que nós estamos vivendo com o olhar da esperança pois nós temos a resposta a tudo que é o santo evangelho de Jesus com a doutrina da igreja o seu magistério nós temos a resposta ao drama humano a igreja é mãe e mestra e o que a igreja nos ensina é a verdade embora a espiral do silêncio é colocada como se não fosse eu fiz uma teologia fiz filosofia no meu seminário naquela década de 80 e a gente já tinha essa espiral do silêncio que inoculava dentro de nós esses venenos da desconfiança da verdade que a igreja ensina hoje isso está pior hoje cresceu ainda mais isso não pensemos que o Brasil está fora da rota que se encontra a situação do cristianismo na Europa aqui também não vai ser tão diferente o que precisa é a gente evangelizar e perguntar ao povo o que o povo nosso quer da igreja o nosso povo não quer uma igreja militante uma igreja que acentua sua evangelização sob pautas meramente sociais a igreja sempre foi mestra da caridade porque ela nasce de Cristo que é a caridade do pai entre nós mas tocar a igreja tocar a pastoral tudo que nós somos na igreja no mero aspecto social isso já provou que não deu certo nos anos 80 nos anos 90 e essa retomada dessa temática hoje só tem criado atrito e sofrimento o nosso povo eu já fiz essa experiência e venho fazendo nos últimos 15 anos o que o povo quer de nós o povo quer aprender a doutrina quer viver os sacramentos quer a missa bem celebrada com piedade quer a confissão e é isso que nós devemos fazer o mundo hoje é um grande desafio para nós o desafio é a missão nossa da igreja é grande pois vencer o secularismo e o relativismo impostos nesses últimos 70 anos com tanta veemência através da revolução cultural através dos meios de comunicação da educação e da própria de próprios setores da igreja não é uma coisa fácil a gente precisa de oração precisa de penitência precisa voltar aos valores inalienáveis da nossa fé para a gente vencer isso e ainda mais eu digo para vocês que o nosso trabalho hoje é um trabalho de alicerce nós precisamos criar alicerces bem fundamentados na sagrada escritura na tradição no magistério autêntico da igreja para que outros lá na frente vão edificando a casa os próximos decênios serão de grandes desafios serão tempos de perseguição essa perseguição branca que se faz a igreja através desse escárnio que se faz contra a religião contra a fé que é próprio da expressão mais cabal do relativismo e da secularização aviltante que entrou nesse mundo então a minha palavra para vocês não é uma palavra negativa é uma palavra de esperança aqui nós pontuamos assim muito vagamente de forma superficial nesses poucos minutos esta realidade dantesca que nós temos diante de nós e que a gente precisa enfrentar com o olhar de fé com o olhar altivo sem esmorecimento o tempo é um tempo que nos chama a santidade que nos conclama a uma firmeza grande da nossa parte da nossa fé para rompermos esses tempos difíceis porque essa mentalidade corrupta e corruptora do ser humano ela está em todos os meios inclusive no meio de nós nós temos já dentro de nós essas ideias malucas que estão aí e que vão de certa forma desconstruindo os pilares da civilização ocidental os pilares da família os pilares dos valores mas a igreja de Cristo vencerá as portas do inferno não prevalecerão contra ela e a nós batizados que amamos a nossa igreja que amamos a família vamos ser mais unidos mais coesos e vamos trabalhar para que muitos corações encontrem o verdadeiro real sentido em Jesus nosso único salvador que Deus abençoe a todos vocês que a Santíssima Virgem Maria a Senhora Aparecida Rainha e Padroeira do Brasil abençoa esse nosso evento abençoa a comunidade de operários da Messe abençoa todos vocês que nos assistem e que nós possamos amar cada vez mais a nossa igreja mesmo que ela fique pequenininha mas vamos amá-la porque a igreja é a epifania do ressuscitado ela é a expressão viva de Cristo no meio da história no meio dos homens enquanto nós tivermos um altar nós seremos felizes pois quem é de Deus sabe que esse mundo passa é uma sombra que passa jamais vai colocar esse mundo como determinante como algo que ocupa o lugar do Criador nós queremos revestir o nosso coração dessa certeza que as criaturas não podem ser determinantes nem maiores do que o Criador e que o Criador é a única resposta para o sentido da nossa vida e como diz o próprio Santo Agostinho o nosso coração irriquieto só se aquietará quando estivermos nos braços de Deus fiquem todos na paz que o Espírito Santo inunde o coração de todos nós com a sede do saber com a sede da fé com a sede da evangelização com a sede da santidade amém Deus os abençoe em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo amém louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo